Fala galera, eu sou o Júlio Marito, trazendo novidade pra vocês aqui incrível A Garena acabou de lançar uma plataforma de stream chamada Booyah É isso mesmo, uma plataforma de stream quando você ganha a partida do Free Fire É isso mesmo, a plataforma é dedicada pra quem joga Free Fire Mas também tem outras opções de jogos pra você fazer stream também Mas o foco é o Free Fire E se você é um jogador de Free Fire, quer fazer stream, quer ficar reconhecido no cenário do Free Fire Ou na comunidade, é simples, baixa o aplicativo Booyah que eu vou mostrar pra vocês E vocês também podem fazer pelo computador, no aval e pelo celular Não sei se o iPhone tem suporte pra transmitir a tela, porque até agora é bloqueado E o Android eu sei que dá pra fazer, certo? E se você transmite com o PC, é só você ter OPS, pegar a chave de transmissão e o servidor RTPM Que você vai conseguir fazer de boa, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês aqui agora um pouquinho do aplicativo e como é que funciona Bora pro aplicativo, então até a próxima Pronto galera, pra você poder achar o aplicativo é simples Você vai na Apple Store ou na App Store E procura aqui, ó Por Booyah Live Tá vendo? Você vai baixar o aplicativo Booyah Depois de baixar o aplicativo, você vai abrir o aplicativo E já vai ter várias pessoas aqui fazendo live stream, tá? Tem várias pessoas transmitindo Então já que você tá chegando, já que a plataforma é nova Aproveita que você já pode fazer a sua cama, né? Praticamente lá jogar e ser o destaque do Booyah Live E assim, ó, tem várias funções Pra você começar a fazer a live, você vai clicar nesse maisinho que tem aqui, ó E já dá a opção de iniciar a transmissão E você pode adicionar um clipe O que é adicionar um clipe? Pega um clipe que tem que ser no seu celular E adicionar, fazer o upload Que aqui também vai funcionar como plataforma de vídeo Não só de live, mas sim uma plataforma também Pra você postar os seus vídeos e seus highlights Aqui você vê os clipes que já tem, tá? No canal Por enquanto eu não tenho nada ainda Aqui são as pessoas que você segue E aqui é o seu estúdio Tá? Onde já tem algumas coisas que as pessoas cliparam da sua live, tá vendo? Aqui são clipes ali, ó Por exemplo, aqui, ó São clipes que as pessoas fizeram, tá vendo? E fica aqui guardado Você pode fazer o download depois desses clipes Ou não Você vai escolher o que fazer, tá bom? Aqui tem o seu perfil Você pode ver quantos seguidores você tem Área de stream, né? Centro de notificações Todo mundo que te segue Usuários que você bloqueou Conteúdo Como qualquer outra plataforma de stream, tá? Você pode fazer as configurações Tanto pelo PC Quanto pelo celular Agora eu vou mostrar pra vocês ali Pelo PC como é que funciona Vamos lá Bom, galera Aqui, ó Já estamos aqui Na plataforma Booyah Live, tá bom? Esse aqui é o meu canal No caso, é o meu canal mesmo no Booyah Certo? Você pode vir aqui, ó Em seu canal, tá? Você vai aparecer aqui Aí se você vir aqui, ó Em meu estúdio Já vai aparecer aqui as opções Que você tem de seus clipes Você não tem nada de clip ainda Aí você vem aqui, ó Clica nesse maizinho aqui, ó Transmitir para computador Aí aqui aparece o painel Mostrando tudo Que tem aqui Todas as ferramentas Aí aqui embaixo Ele ensina você Como fazer Pegar o string key O servidor RTMP E a string key, né? Que sem ela Você não consegue fazer live E os dois aplicativos Que faz live stream Que é o Xplit e o OBS Tá bom? Aqui são configurações do chat Que você pode banir as pessoas E adicionar moderadores Ainda que eu não sei Como é que eu adiciono moderadores Tá bom? Tem seu perfil Tem histórico de retirada Tem os presentes Que você já recebeu aqui Eu já tive duas doações hoje Tá bom? Aqui são as contas Que você pode linkar Para transmitir ao mesmo tempo Que você faz live aqui Então você pode transmitir Na Twitch, Youtube, Facebook Tudo ao mesmo tempo E aqui também Transmitir Beleza? Então você vai transmitir Para tudo quanto é canto Inclusive aqui Na Booyatv Booyalive, desculpa É, no mais é isso Tá? Você vai configurar o OBS Bonitinho Vai conectar aqui Tudo Tuplak, Tupli No Hatch of Life E já era Só fazer sua live Ser feliz Chega aí Cola mais O link do meu canal Vai estar aqui embaixo Do Booyalive Se quiser dar um cheio aí Que eu vou fazer de vez em quando Que eu tô testando, né? Tô fazendo uns testes Tô como testador beta do bagulho Então vamos lá Tamo junto É nóis Duvidão Deixa o like Compartilha Se inscreve E é nóis